Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui um dia de lazer de novo aqui no meio do mato mas vai ser muito bom olha o pessoal aí tem outros lá pescando a Fabiana ali já sentada perto da comida porque a Linn come, viu? olha, onde ela fica? já pesquei muito já já fica lá perto das comidas a Rita aqui, ó limpando pessoal aqui, ó olha, o Flávio já pescou os camarão já pescou, é um camarão, é? é um atraíra oi 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 oi, já pescou o que? oi, já pescou os camarãozinhos cadê? bota aqui, é que eles pulam, né? tá começando agora é que a gente chegou agora há pouco agora vai começar a pescaria porque 3 quilos de camarão vou cortar pra pegar a piramela com ela o pescador top tá ali, ó eu tô esperando a cachaça tô saindo a pecula litán JÁ próxima iscrição Deix comprend 17 Obrigada É um pouquinho mais. Eu não puxa não. É mesmo. É mesmo. Aí eu vou. Olha aí. Um pouquinho depois fica mordendo, olha. A cara vai aguardar mais para perto. Vem, testar. É engraçado, né? É engraçado, né? É engraçado, né? É engraçado, né? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eita. Já fritamos aqui os camarãozinhos. Já sobe, você fica já? Já. É, daqui a pouco já vamos almoçar. A hora do rango. Olha o povo aí tudo comendo. Olha, fazendo o capitão, nega. Tá ruim de sair, viu? É, capitão. Amassa, nega. Saiu o capitão. Saiu. O povo fica tudo no silêncio na hora do almoço. Não é? Não é? Agora estamos indo embora. pessoal a Rita está vindo aqui atrás e é isso aí gente quem gostou do vídeo aí pode deixar um joinha aí e obrigado por assistir o vídeo o 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